A minha experiência é inovadora em relação ao conceito, porque eu já faço joias há muito tempo, mas desta vez resolvi fazer uma intera ligação da minha criatividade com a escrita criativa. E foi giro, foi diferente, foi gratificante para mim e para as pessoas que escreveram, que aceitaram o desafio, porque até se descobriram alguns talentos escondidos. Porque estas pessoas, nenhuma delas escreve habitualmente. Ou ter a peça como fonte de inspiração, isso motivou ou despolutou a sua criatividade também. A ideia original era essa, não só ficar contida em mim, mas partilhar também com os outros a perspectiva, ou seja, fazer um reflexo do meu trabalho, no trabalho dos outros e vice-versa. As peças não vivem só por si, portanto é como se tivessem um suporte, uma história por trás de cada uma, que foi inventada, mas que funciona, funciona. Eu aceito as ideias que cada pessoa criou, a história que cada pessoa criou para aquela peça, e isso fascina-me, é fascinante. Enriquece o meu trabalho, essencialmente é isso. Às vezes não era bem aquilo que eu estava a pensar, mas também pode ser. Pode ser assim, por que não? Pode ser aquela história, pode ser aquele desenvolvimento. E muitas pessoas se reportaram para as suas vivências, para as suas memórias. E uma joia também é um pouco isso. Não é fácil editar um livro e devo muito à doutora Eva Duarte, porque ela ajudou-me na edição. É uma obra também, portanto, não só minha, mas sobretudo pela boa vontade das pessoas que quiseram colaborar. Portanto, acho que isto é importante. E aí